A minha história é muito curta, a minha gente Em pouco verso contou tudo o que se passa O que é preciso é mostrar unicamente Que não há nada que eu queira fazer, não basta Foi convidado pra tocar minha sanfona Numa festança lá pra banda de faxina Foi lá então que eu conheci uma certa dona Jurou por Deus que era bonita aquela china Ai, Rio Grande, ai que saudade lá do baile do cartão Ai, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão Gaúcho velho como eu criado a burra Que não se leva na maneira do amor Não sei porque que o coração desse macu Caiu no pialo desse anjo encantador Lá pelas tampé em si em meu alazão De légua em légua eu fazia o paú Enquanto a turma churrascava no garpão Eu levantei aquela china na garupa Ai, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão Oh, São Bonero, vai eu Ai, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão E aí, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão E aí, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão Ai, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão Ai, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão E depois disso eu vivo muito porgazão No meu ranchinho pra banda de vacaria Já tem alguém que me prepara o chimarrão Ai, chega tarde no bater da bemaria Ai, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão Ai, Rio Grande, nesta saudade amarga mais do chimarrão Oh, Senhora! Tchau! 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 Tchau!